A droga foi encontrada durante uma operação da Polícia Militar de Meio Ambiente de Teóflotone, porém, na cidade de Ataleia. Um homem e uma mulher foram levados para a delegacia. O Tenente Ebert, comandante da guarnição, trouxe informações a respeito dos trabalhos. Deslocamos até a cidade de Ataleia para combater os crimes ambientais que porventura estivessem assolando aquela localidade da zona rural daquela cidade. Deslocamos para aquela cidade na data de hoje e recebemos informações oriundas do nosso serviço de inteligência dando conta que estava acontecendo intensa traficância numa localidade já conhecida pela mercância de drogas. Depois dessas informações, num patrulhamento típico do meio ambiente, deslocamos até aquela localidade e um indivíduo, ao perceber a presença ostensiva da Polícia Militar, saiu de desabalada carreira, desobedecendo a ordem emanada dos militares. Conseguimos localizar onde ele havia se homiciado e, diante disso, fizemos contato com a moradora que franqueou a nossa entrada. Conseguimos localizá-lo e identificamos e percebemos que o mesmo havia aproximadamente 10 dias que tinha sido saído do sistema prisional. Diante dessas informações, alicerçada com o serviço de inteligência, resolvemos fazer uma varredura no interior do imóvel, franqueado pela moradora, onde conseguimos lograr êxito na apreensão desse vasto material que está sendo apresentado à Polícia Judiciária. Nesse caso, e essa casa, essa moradora, tinha alguma ligação com esse indivíduo que estava sendo ali perseguido pela polícia nessa ocasião? Excelente pergunta, Elves. Em data pretérita, a Polícia Militar cumpriu um mandado de busca e apreensão naquela localidade. E esse mesmo indivíduo, com o mesmo modo desoperante, a mesma maneira de realizar a transficância, foi preso. Então, tudo indica que sim, ela tinha conhecimento dessa situação que estava acontecendo na casa dela. Especificamente, o que foi apreendido, tenente? Foi apreendido uma certa quantidade de dinheiro, aproximadamente R$ 1.801, onde ela não soube precisar a procedência desse dinheiro. Três celulares, também que não foram apresentados em nota fiscal ou procedência dos mesmos. Aproximadamente 56 buchas de uma substância análoga à maconha. 26 substâncias de uma porção esbranquiçada, também semelhante à cocaína. Várias pedras de crack. Nesse caso, a gente já até falou sobre essa situação uma outra vez. O policiamento do meio ambiente mais atento a qualquer tipo de movimentação criminosa. A Polícia Militar do Meio Ambiente, a 15ª Companhia de Polícia Militar do Meio Ambiente, a Muralha Verde do Homem do Campo, vai para a zona rural, vai para a cidade, diuturnamente, para combater os crimes ambientais. E também a criminalidade violenta que, porventura, tente assolar a nossa sociedade ordeira. O que é o nome dessa localidade lá, tenente? É o bairro Coqueiros, Coqueiral, lá de Ataleia.